O que você faria com quase um quilo de danoninho caseiro? Receita de danoninho para fazer em casa. Fica gostoso, cremoso, com sabor de infância e aquele cheirinho de morango. Vamos precisar de dois potinhos de iogurte natural. Você pode usar o iogurte do mercado, mas para a nossa receita ficar caseiríssima, vamos utilizar o iogurte natural caseiro, que eu já mostrei para vocês essa receitinha incrível. Eu vou deixar o link para você aprender na descrição desse vídeo. Vamos utilizar o potinho como medida e eu encho bastante para ficar bem gostoso. E colocar dentro do copo do liquidificador. Vamos adicionar um leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vamos bater em velocidade média. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Enquanto essa mistura bate, vamos adicionar um pacotinho de suco tang lentamente. E vamos deixar batendo durante 5 minutos. Uma dica muito importante é que o nosso leite condensado e o creme de leite estejam gelados para conseguirmos a consistência perfeita de danoninho. Fica tipo uma consistência de mousse super satisfatória de comer. Vamos perceber ele pegando consistência conforme vai passando os minutinhos batendo no liquidificador. Escreve aqui nos comentários que horas são agora que você está assistindo a essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Nosso danoninho caseiro ainda nem gelou e já está nessa consistência maravilhosa. Vamos transferir para um recipiente que tem a capacidade para 1 litro. Vamos cobrir com plástico filme PVC. Você pode colocar em um recipiente com tampa e até mesmo em potinhos de sobremesa individuais que fica ótimo. Vamos deixar na geladeira por pelo menos 4 horas para ficar bem geladinho e consistente. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. E não se esqueça de olhar os links que eu deixei para você na descrição desse vídeo. O danoninho de morango é um clássico, mas com essa receita podemos fazer com vários sabores. Os meus favoritos são de uva, limão, maracujá, abacaxi, manga. É só escolher uma marca de suco em pó de qualidade para ficar bem saboroso. A lista de ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo para você. Agora é só apreciar. E o que eu faria com 1kg de danoninho caseiro é que eu simplesmente não compro mais no mercado e eu só como esse daqui. Super caseiro, fácil e saboroso. Se você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para receber as próximas receitinhas que eu colocar por aqui. Aqui na tela tem mais uma receita mostrando como é fácil fazer um prato delicioso. Um beijo, tchau tchau! Tchau!